Essa aí também vai encontrar o nosso trabalho, hein? Padre roqueiro Vamos, Senhor, minhas mãos para o combate Inclina os teus céus até mim Vem, Senhor, tocar e abrazar as montanhas E manifesta a tua glória em teu povo Escende do alto o céu tua mão E livra-me do artismo, pois tu és meu libertador Escende do alto o céu tua mão E livra-me do artismo, pois tu és meu libertador Eu vou cantar a ti, vou te adorar És tu que me acoles quando preciso de refúgio Em ti vou confiar Em ti vou esperar A vitória Senhor, eu sou como um sofro de uma brisa Mas minha vida está bem segura em tuas mãos Eu creio, Senhor, no poder do teu Espírito Pois eu clamo por ti e vens em meu sopor Estenda do alto o céu tua mão Derrama tuas bênçãos, pois tu és meu Deus de amor Eu vou cantar a ti, vou te adorar Eu vou cantar a ti, vou te adorar Eu vou cantar a ti, vou te adorar És tu que me acoles quando preciso de refúgio É tu que me acoles quando preciso de refúgio Em ti vou confiar Em ti vou esperar A vitória A vitória A vitória